Olá pessoal, hoje eu vou jogar demo de Hollow Survivors. No caso, é mais um prólogo do que uma demo, né? Tem esse rapaz lindo maravilhoso aí, né? Que... vamos ver como é que vai ser. Pressione X para atacar. Eita, já levei dano, muito bom. Pressione A para dar 10. Dodge o ataque. Como é que eu dodge? Oh meu Deus. Ah, com um A mesmo, tá bom. Pressione para lançar um feitiço. Vamos arrumar. O ataque reflete projéteis. Tá difícil de ler. O dano do projéteis é refletido. O dash faz com que um raio atinja os inimigos próximos. Depois de sofrer dano, você tem chance de se curar. Olha isso aqui, que eu sou de levar dano mesmo. O que aconteceu? Socorro! Nossa, mas esse rapaz é muito lento. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Meu Deus. Tem uns bichos estran... Ai. Eu tô morrendo. Eu tô levando para o hogar. Ah, vocês levem? Ah sim, eu estou achando bem minta a movimentação, mas tudo bem Subir né Gente que nervoso O que está acontecendo? Eu estou apertando muito errado Ah mano, não é possível Seja tão ruim assim Não tem nada para recuperar a vida não Eu corro, tem alguém cuspir em mim Morreu O santuário, novo peso máximo alcançado, 3 Um novo hunter, hã? Tempos estranhos Aumenta o dano da arma, aumenta o dano mágico, aumenta a saúde Quanto dinheiro que eu tenho? Tem 14 só Então, é o máximo que dá para fazer Mas rapaz, que lentidão Recursos insuficientes O que é isso aqui? Mas são pássaros Olha, tem uma outra pessoa aqui Parece comigo Amiga, não quer falar comigo não? Então não fala comigo não Escrota Hummm, não posso segurar o X que ele dá ataque Só que só eu segurando o X Eu posso trocar a cor do meu chifre e a cor do meu manto Muito bom Opa! Calma aí! Oi, tudo bem? Ei, eu não te vi antes Você é um caçador? Igual meu pai Estou esperando por ele aqui Ele deve estar de volta a qualquer momento Então vamos lá, né? Ok Ok Aqui já começa com O ataque em 3 maldições que causa dano ao inimigo após 2 segundos de atraso O ataque é mais forte 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 O ataque causa mais dano e impor os inimigos para trás Prefiro esse aqui Meu Deus, mas ele é muito lento Que nem argonzo Esqueci Ah, é só dano mágico Já tô começando a ficar melhorzinho, né? Ô meu Deus, tô perdendo errado. Ai, vocês parem de me bater, hein? A minha mágica não parece ter indicador de mágica, não. Tem? Tem, tem. Ok, olha o troço branco ali. A joga compensa as essências de armas cedas valem mais. Isso, o ofentícia tribulicada causa menos de 19% de dano. Arma protetora serve um golpe e se regenera após passar quatro pisos. Ah lá, não tô entendendo nada. Tá basicamente sendo um survival, né? Mesmo. Mas muito comum. Não mostrou nenhuma história até agora, né? Essa aqui era pra ser o prólogo, mas foi tirado pra porradaria. Tudo bem. Beleza. Mas... Ai! Ele é muito lento, meu Deus. Ô meu Deus, olha isso. Vou morrer. Dá não, gente. Rápido demais. Agora eu tenho 23 de dinheiro. Eu posso comprar botas da pele. Aumenta a velocidade de movimento. Aaaaaaaah, chabinho. O que é isso? Ele me dá dinheiro? Meu Deus, eu poderia ter pego antes. Ai, desculpa gente. Tá me dando nervoso essa porcaria dele. O que que é isso? Bom, vamos lá Mais uma vez, né Parece a única coisa que eu tenho que fazer Subir Ui, o Fintiço causa mais dano Ele é anilário Pode dar o teste mais duas vezes seguidas Não consigo dar o teste direito Sou animal Olha isso Meu Deus, eu sou muito ruim Vamos subir Bom, o Boop está aí, né Opa O que é isso aqui? Ah, tinha que fazer alguma coisa que eu prestasse Ah, tá Atrás de mim E eu acho que eu tenho que conseguir eles batendo Ok Não consigo ser que eu não tenho E eu acho que eu tenho que fazer O que é isso aqui? O que é isso aqui? É isso aqui O que é isso aqui? E assim É isso aqui É isso aqui O que é isso aqui? Olha, eu consigo derrotar os projéteis, muito bom, sai que porcaria, mas que inferno Épico, feitiço e infeliz de maldição, causando um inimigo, tá, o vídeo explode logo após o primeiro contato, causando um inimigo prospero, eu estou sofrerendo essa chance de se curar, eu quero isso aqui Meu Deus, meu bicho que explode Explodiu Eu só estou com a minha vida O bicho explodiu do meu lado, eu não vi O quanto necessidade sou eu Bora, me dá dinheiro aí, não tem não? É então, eu acho que o jogo quer me dar mais informação, mas eu não consigo passar Eu já pego todos que são de 10 O jogo, eu acho que ele quer me dar mais exposição, mas eu tenho que passar do terceiro andar Olha, mato, estou dando crítica agora, hein Agora vai, hein Ai, ai Ai, ai Só, ai gente, meu Deus do céu, vocês são chatos Bicho chato do caramba Eu vou te falar Assim, uma coisa que sempre me atraiu bastante no gênero survivor É o fato de que as pessoas não são lentas, tá E esse aqui é lento para um caramba Isso é totalmente Ele perde o propósito do survivor Que é você ter um personagem rápido E que só vai aumentando a freneticidade com o passar das leves Tipo assim Eu acho Que ou vai ter uma Oh, meu Deus Uma dificuldade muito grande de diferença, né Que a gente chama de um spike, né De dificuldade muito grande Ou então Ele nunca vai ficar rápido Porque a lentidão que está aqui E eu estou morrendo, né Ah, esse é só card Essa coisa é mais fraca que você já possui uma card desse estilo Que isso? Ah, eu tenho um golpe Esse aqui, ele dá dano aos inimigos Mas não era para empurrar os inimigos para trás? Hein? 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 Tá dando para dano aos inimigos, gente? Toma Uh, consegui passar Não dá para pegar os dois? O efeito explode logo para os melhor contato Pera lá, ganhei mais uma divisão de alma Não sei o que é divisão de alma Acho que vai vir um chapão Não sei o que é que vai vir um chapão Gomes O rei caveira Ai Ai Muito bom Ah, eu acho que Muito bom Eu acho que Ah, eu acho que Ah, eu acho que Ah, eu acho que Ah, eu acho que Ai meu deus do céu Muito bom, adorei Ai meu deus, por que que ele fica mandando o... 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 o lado errado? Mano Tá me dando ódio já isso, olha isso, ele vira pro lado errado Eu não tô entendendo, ó, ok, isso tá me estressando já Você aperta pra bater, ele não fica pra frente, tá? Você tá com ele aqui, ó, você viu? Tá assim, tá na diagonal Bateu aqui, olha, ele virou pra esquerda Ok, então isso é algo que não é algo que eu quero em um jogo de survivor Que é, eu estou na diagonal, sim, como na esquerda Na esquerda, assim Eu não mudei nada no meu controle Ele virou pra esquerda Então, eu não me engano, eu não me engano, meu lado lado Ele virou pra esquerda Ele virou pra esquerda E ele muda pra esquerda Então, eu continuo perdendo Os inimigos Porque ele não está mantendo o mesmo lugar que eu estava... Eu tinha ido antes Você sabe? Cara, isso pra mim é algo extremamente difícil Porque se eu estou pra cá Se eu estou na diagonal, batendo na diagonal Eu tenho que manter pressionado na diagonal Senão ele troca Eu preciso manter o meu diagonal Ou se eu for pra esquerda Ou se eu for pra esquerda Ou se eu for pra esquerda Ele se torna o neutro Porque se torna neutro Ele se torna, muda Você sabe? Ele lê o neutro como se fosse um direito, sabe? Tipo, se eu tiver... O que é isso aqui? Isso aqui eu tô precisado. Limitação de máxima. Vamos lá, vou tentar pelo menos como matar o Comid. E isso fica muito mais nítido com a magia, tá? Porque se você tá apontando pra cima, se você não aperta pra cima, ele pode ir pros lados. Isso com a magia, eu sinto que é mais aparente. Porque se eu quiser manter diagonal, eu preciso manter o meu diágonal esquerdo, ou senão vai mudar a direção do meu spell. Isso é... Isso me estressa. Você... Tipo, eu estou botando uma magia pra um lado específico, e aí porque eu tirei a mão do analógico, ele simplesmente troca pra onde a minha magia vai. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Oh meu Deus. Olha isso. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Esse inimigo não dá não E aí é mais horrible oi gente chegou a hora que cansa chega uma hora que cansa isso é ruim E aí é ali é ali o terceiro eu peguei uma carta que o terceiro dano aumentado vamos lá vamos lá chegar no chefão ok eu acho que o maior problema é esse inimigozinho aqui i feel like the biggest problem is that this little enemy over here because it keeps walking towards me and because of that I need to keep putting my lipstick towards e aí e eu acho que como ele continua andando me para cima de mim eu tenho que ficar com o é uma lógica esquerdo para para ele e eu acabo sempre levando dano E não me enganou, não me enganou! Oh meu Deus! E não me enganou! E não me enganou! Paraparaparam! O ataque é forte projetos! Poxa, pior que eu já cheguei com uma vida só aqui no chatão! Acho que eu não vou conseguir ganhar dele não! Dá pra lá! Ai, puxa vida! Ficou apontado pro lado certo! Esqueço disso! Oh meu Deus! Ai! Ai! Não! 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 Dá pra melhorar aqui! Não! 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 É só que eu não sei! É muito tempo para eu chegar em um lugar onde eu compreendo a manoeuvrabilidade